E aí, você conseguiu montar aquele consultório de terapia pra casais que você tanto falava na faculdade? Ah, que nada, faltou dinheiro. Psicóloga nesse país ganha uma miséria. Eu falei pra você fazer medicina. Muito din-din, amiga. Ah, mas eu sou teimosa, viu? É, eu não desisto dos meus ideais de contribuir para que os casais tenham uma boa relação sexual. Eu fui contratada por uma grande empresa, onde a minha função é orientar para que os casais tenham um ambiente mais saudável, confortável, extremamente assiado, para que possam fazer o sexo com muito mais prazer e muito mais seguro. Nossa! Traduzindo, faxineira de motel!